Você que quer aparecer aqui no XRacing, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar ali onde está escrito Envie Seu Vídeo, tá? Eu aguardo o seu vídeo aqui. Um abraço! Ih, meteu o louco, olha lá. Eita, aí sim, hein? Só pra saber mesmo. Bicho vacilando, cara. Vacilando, acho que ele não viu não, porque a polícia estava. O cara deve estar atrasado para fazer a entrega aí. Por um sinal. Agora vai demorar mais. Bichão tá como, hein? Dá ideia. Top demais, rapaziada. Dá uma cara de feliz, seu menino. Você tá doido, rapaz? Virou zero. Só aproveitar sem placa. É isso aí, zero. E zero KM, agora tá. Aí o amigo como? Invejoso. Botou aquele olho de Tandera. Mandou um desabençoe os caralho. Falou que ele merece. Fumou. Fumou. Já tomou um enquadro, rapaziada. Aí, ó. Tomamos um enquadro aqui, agora. Vou parar aqui. Tadinho, mano. Nada a ver, velho. O cara tá mó feliz com o enquadro. Entrando no site aqui, certinho que eu vi, irmão. Esse é o site do aplicativo. Esse é o site do aplicativo. Então, você entra nele, fecha e entra de novo. Caralho. Que situação. Valeu, obrigado, hein. Tudo certo, hein, rapaziada. Tomou um enquadro, mostra aí. Você é louco, velho. Já tomou um enquadro de cara aí, ó. Primeira vez que o bichão sai com a morte, já tomou um enquadro. Tá avisando, né, rapaziada. Olha, o cara vem embalado. Isso. Olha, o cara vem embalado na situação. É desse jeito, por favor. Já dá aquela camantadinha. Foi não, boy. Foi. Foi mesmo, foi? Pegou. Foi não. Pegou. Já era. Foi mesmo, boy. Eu nem vi, doido. Meu Deus. Meu Deus. Deu a volta. É certo que vai me parar. Eu vou encostar já. Por gentileza. Por gentileza. É de Milson, não é isso? É de Milson. Ele viu o buraco. Fora, um Krab Game. O resto de Grem Bambi, o que que é isso aí? O cara viu o buraco e empinou. É o que vem na mente. É o que vem na mente, Tati. Fala o que vem na mente. Foda-se. Eu vi o buraco e empinou. Eu empinou a moto. Eu vi o buraco e eu empinou. Foi empinou. Vai ser feita a multa do senhor. Tá. Arrugada brusca. Vai ser feita a multa da sandália. Vai ser feita a multa da sandália. Vai ser feita a multa da sandália. Vai ser feita a multa do senhor, o senhor não parou. Desolvendo. Um joguinho, tu vai rachar o cu de dar risada. Calma aí, deixa eu terminar essas paradas aqui. Eu vou entrar lá no discórdio todinho. Aguenta aí. Lá? Acaba lá. Desolvendo esse. Arrugada brusca. Foi ele, pô. Certo, mestre? Não tem nada do que ver com o senhor. E se eu falar de novo, isso aí eu lhe preso. E você gosta de ver já. Não, é, Charlie. Realmente, eu fui... Vai ser feita a uma fase seguinte. Chama alguém habilitado, que a habitação de outro está suspensa. É só chamar alguém habilitado para a gente liberar a moto. Botei aqui. Dá o brito aqui, ó. Agora sim, a ordem que o senhor deu... Vai ser feita a multa na sandália. O senhor liga a moto aí, por favor. Liga aí. Dá para ver o escapamento aí. Só para botar mais uma multinha. Dá para botar mais uma multinha, vai. Eu vou fazer também, Felipe, espelhada. Escarga livre também, tá? Mais uma. Escarga livre, arrancada brusca. Mano, botaram no cu do cara grandão. Mas você vê, dá para botar na sandália. É de milson, não é isso? É de milson. É de milson. É de milson. A placa do senhor, a gente já tinha pega ali, o senhor empinou a moto. Pronto. Pronto. Você viu o curaco, foi empinou. Empinou. Vai ser feita a multa do senhor, que está arrumada brusca, vai ser feita a multa da sandália. Ele tapitou para o senhor, o senhor não parou. Desolvendo lá, lá. Não, a sandália não é que dá, não. Lá? Estava lá. Desolvendo esse, a arrumada brusca, a arrumada brusca. Foi ele, pô. Certo, mestre? Já perdeu a cadeira. Tem nada que tem o senhor. Se eu falar de nome, isso aí, eu lhe peguei. Esse é o senhor que veja aí. Veja bem. Não, é, Charlie. Realmente, eu fui eu, por favor. Vai ser feita, agora faz o seguinte, chama alguém habilitado, que a habitação não tem outra suspensa. Já suspendeu a habitação do cara. Foda-se. Eu tenho criança pequena, eu também. Agora sim, a áudio que o senhor deu, sinceramente, não ouviu, porque com certeza eu teria parado. O senhor liga a moto aí, por favor? Liga a moto, não aconselho. Não problema não. Liga ela aí. Eu vou fazer também, Felipe, espelhada. Descarga livre também, tá? Descarga livre, arrancada brusca. Nem, eu não vivia. Não, nem vivia. Ela é espelhada na moto. Quando é... Feliz aniversário aí, meu, meu, meu. Sim, por meio, mas não é espelhada. Ah, feliz aniversário pro João. Feliz aniversário, João. Pode chegar pro senhor aqui. A multa dentro de... Caralho, na moral, o valor da moto. Direção perigosa, arrancada brusca. Caralho, é isso tudo da moto, mano? Dois mil novecentos e trinta e sete reais? Que isso? Não sabia disso tudo. 130 reais, espelhada. Descarga livre, cento e novecentos e cinco. Desolveria essa da parada. Dois mil novecentos e cinco. Arrancada brusca, no caso, aí empinou, né? Né? Acho que é. O negócio é que é arrancada brusca, que é dois mil novecentos e sete reais. A viseira, que é de 130. A descarga livre, que é cento e novecentos e novecentos e cinco. E a desobediência, que é de 295 também, tá certo? Eu vou fazer a liberação do senhor aqui mesmo. Ai, botou no cu grandão do cara. Eu vou liberar você, porque eu vou guinchar seu amigo, beleza? Beleza? Ô, Monandro. Você tá com problema? Não, senhor. Você tá com problema? Mostra a mão pra mim. Mostra a mão pra mim. Você tá com problema? Você vai para o outro carro, senhor. Não, não. Desce o carro. Vai pra trás do carro lá, espertado. Não tem nenhum porquê. Vai lá pra trás do carro lá, mão na cabeça. Você desce e põe a mão na cabeça lá fora, menina. Vai, levanta a mão, menina. Não tem carta, né? Não tem, senhor. Pensei que você ia parar o outro carro. Tem carta. Vira de costa. Isso aqui é se aproveitar do seu amigo. Seu amigo parou pra trocar ideia, lá você vai ter parado. Aí você vai, quer dar um espertão e passar reto. Daí você se ferra. Não, senhor, eu juro que eu pensei que era... Entendeu? Seu amigo parou na hora. Seu amigo parou na hora. Não, mas senhor... Daí você escutou a sirene? Não, eu vi. Eu não sei se foi você ou ele. Fez assim, ó. Mas você escutou a sirene? Escutei, mas... Você escutou ele mandando parar? Desde lá de baixo? Por que você entrou nessa rua aqui? Você mora aqui? Não, eu moro lá no Lápis de Oliveira. Entendeu? Você não tem juízo, cara. Quanto não você tem? Eu ia dar volta pelo novo esperança e ia embora. Entendeu? Daí pega lá vocês, dando retorno proibido lá. Acontece um acidente direto ali. Você mora aqui na região, você sabe. Acontece um acidente direto ali. Aí você e os dois, o que que faz? Atravessa no proibido e dá o retorno na cara da polícia. Daí vai ser abordado. A gente vai ver se o carro é roubado, se não é, qual é que é. Daí um para e o outro quer dar um desperto. O que que a gente vai achar? Se um para e o outro não para, o que que a polícia vai pensar? Bandido! Entendeu? Eu entendo. Você tem habilitação? Não tem, né? Eu não posso nem cobrar de você ser habilitado. Na hora que eu vi eu até se assustei ali também, senhor. Se você fosse habilitado eu cobrava. Eu até virei pra cá assustado. Os dois carros saindo no retorno proibido na Ipanema. Um resolveu parar, o outro resolveu dar fuga. Ih, tomamos em quadro, será? Encostar? É, rapaziada, tomamos em quadro, hein, filho? Olha o band. Cadê o monstro, filho? Escorregou o braço. Cadê o balão pra mim aí, Daniel? Um dos na compra da mão, hein? Pega esses dois aí, vamos prender eles. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A base, espera aí. E aí? A bolinha de gude. Esse aqui é o que? Isso aqui é o que? A cabeça já é gigibre. Tá gripada, é? Beleza, pode guardar. Era gigibre, velho. Obrigado, é isso. Boa noite. É a moto que fala, mano. Os caras bem de louco. Ah, meu Deus do céu. Ninguém viu o mendigo, né? Ninguém viu o mendigo. Ah, bota um montanhão, mané. Caralho, enquadrou geral. Morreu aí, família. Ouro da moto, o documento e a brincação. Ouro da moto. Ouro da moto. Aham. Morreu por quê, mano? Morreu por quê, mano? Morreu nada não. É permitido esse escapamento aberto aí, po? Oi? Ouro da moto. Ano? Eu esqueci o escapamento de casa. Mano, tem que tomar no cu mesmo. Tem um maluco que mede uma desculpa dessa. Quer tirar a gomboleza, velho. Entendeu, gente? Eu esqueci do que a pessoa tá errada porque tirou. Porra. A mão tá da hora, velho. Eu tô com a atenção. Se ela é quebrada aí, eu tô com a atenção. E é isso, corredor? Valeu, estampé. Salve, Douglas. Tudo firme. Tenho 19. Tava pensando em empreender. Tu tem alguma dica pra quem tá começando? Tem que fazer um bagulho que tu sabe fazer, mano. Pra empreender. Tô sozinho. Tomar quadrinho agora, família. Vamos pro rio? Tudo bem? Tudo bem? Morreu. Desculpa. Boa, família. Saindo do enquadrinho aqui. Tudo certo. Nada consta. Vamos meter em marcha. Olha lá, vem com a moaia. É, gostei. Quem comprou uma mensagem? Salve, Def. Boa noite. Depois veja o CLUL do Marcelo Trentini. Eles fazem vidas tipo motovlog, mas de avião. Bora aqui. O pé quer passar, hein? Opa. Boa noite. Boa noite. Ele da moto. Soldado, a operação lá pra presente. Sim, sim, sim. Coisa. Se dá pra dar moto pra pra lá. Achei, não é? Não. Não é? Achei se ela na lápã. Não? Não. Não. Não é massacrã. Beleza, pode tirar o capacete Moro aqui, ó É a Lalapa Tem algum Alalapa presente Você pode me cortar aqui? Não Boas alas Amoradoura aqui, ó Tem canal no YouTube Você tá ficando Fica aquele barulhinho aí Que tava aglomerado Aí o pessoal tá dando Comprou uma mensagem Oi, Jorim Jorim da aconteceu aí Não falou nada Oi, Jorim, tá Fala que existe Essa placa é o que? Devantada Fala que é do lado Fala que ele vai pra prova da polícia Não sabe quando ele tava entrando Saber que eu sei que eu posso encontrar uma balaria que eu não posso escutar Quando você comprar essa moto Eu sabia Quando você tava sentindo Claro, claro A arte contra o chão Claro, claro Beleza Claro Vai rápido Dá uma baixada nessa placa aí Tá cheio de inlano, tá em caixinha Tá tudo aqui? Pronto 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 Sim, sim Invisibilidade Mas enfim Valeu aí, irmãozão Bom serviço aí Desculpa qualquer coisa Valeu Tamo junto Valeu Valeu Caralho Tá com seu documento aí? Meu nome é Meu nome é Minha carteira tá aqui Esse é o pessoal só pra fazer Vou colocar aí um monte de chave aqui Eu acho que é Esse é o que é Tá bom Eu vou deixar o like Jogou, né? Caralho Caralho Na benção da polícia Oi Jogou na cara do Scana mesmo Ave Maria Deixa eu quieto, hein Chega lá na frente Cadê de casa Não se corre atrás, não Vota Põe Vota 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 Imua Vota 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 Mua Vota